O Fórum de Cuiabá foi palco na última sexta-feira do lançamento da campanha nacional diretas já no Poder Judiciário. Na oportunidade, os magistrados defenderam as eleições diretas nos tribunais de justiça do país. A proposta permite a participação de juízes no processo de escolha de seus representantes e ainda concede aos desembargadores o direito de disputar a administração nas cortes de justiça do país. Mudou muito, antigamente era uma coisa quase automática a eleição do presidente. Então, nessa época onde o presidente tem um compromisso de gestão, isso é que a Constituição e as leis brasileiras exigem, inclusive o próprio CNJ, nós queremos que a base, o juiz de primeiro grau participe. Com isso, aquele que é eleito presidente vai estar olhando para o Estado inteiro, não só para o tribunal. E a prestação de serviço irá melhorar e muito. Para que a mudança ocorra no processo eleitoral dos tribunais de justiça, é necessário que as duas PECs que tramita uma no Senado Federal e a outra na Câmara dos Deputados sejam aprovadas pelos parlamentares. A aprovação que, segundo o presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados, deve ocorrer em breve. Tem cerca de 300 assinaturas, já iniciou com cerca de 300 assinaturas e acreditamos que seja o quanto antes. Não se sabe, tem que ser devido em andamento, porque ela passa pela Câmara e depois tem que ser votada no Senado. O que as associações pretendem é que está junto ao Congresso Nacional para que essa PEC seja mais rápida possível. Um dos palestrantes do evento é o conselheiro do CNJ, José Lúcio Munhoz, que debateu sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça e a eleição direta nos tribunais. Nós fizemos uma abordagem sobre o papel do Conselho Nacional de Justiça, a importância dele para o Poder Judiciário e para a sociedade brasileira. Quais são os programas do Conselho, qual a atribuição do Conselho, quais são as competências do Conselho, de que modo o Conselho, como órgão do Judiciário, pode contribuir para a evolução do próprio Poder Judiciário e da própria magistratura. O presidente da Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça, o deputado Elton Fagundes, do PR, também participou do evento e falou da importância da ligação do Legislativo com o Poder Judiciário. O Legislativo é que faz as leis, o Judiciário faz com que elas sejam cumpridas, o Executivo cuida do orçamento. Então, é natural, é perfeitamente compreensível que numa democracia esses poderes sejam harmônicos. Então, é isso que nós estamos buscando, mais harmonia entre os poderes e, principalmente, fortalecer a democracia com instituições fortes. E instituições fortes na democracia representam exatamente esse entendimento daquilo que é melhor para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto